Ei, que passa, Chico? Ferdinando machucou meu coração. Comuniz, a grande pensadora Ana Maria Braga. O amor é como um rolo de papel higiênico. Diminui a cada cagada. Ai, Alexandre, você me desculpa, mas eu não sou muito bom nesses bagulhos de conselho, de amor, pãs. Eu não quero conselho de amor. Eu quero outra coisa. Eu quero que me ensinem a ser um grande jogador de futebol. Ah, Alexandre, se liga, Manu. Você joga futebol? Não, nunca joguei. Já joguei queimado, já joguei amarelita, esconde-esconde com um amigo de um amigo... Aí, Manu, vou ter que fazer assim, tipo uma entrevista, entendeu? Pra testar seus conhecimentos, por exemplo. Você sabe qual é a função do bandeirinha? Dar pinta. Ele fica assim, ó, balançando a bandeira para todo mundo no estádio. Nada a ver, Manu. Ele tem que ajudar o juiz, entendeu? Ver se tem ali um impedimento, entendeu? Um escanteio, um bagulho assim, Manu. Aí, vamos pra outra pergunta agora, entendeu? Qual o melhor time do mundo? É Flamengo. Engasguei, engasguei. É Corinthians, Corinthians. Aqui tem um bando de logo. Logo porque Corinthians. Mandou bem, Alexandre, é isso aí, mano. Ó, de repente, eu tenho até uma vaga pra você assim, no meu time, entendeu? Agora, eu preciso saber assim, qual é a sua posição favorita? Eu não sou muito bom com os pés, mas com as mãos, eu sou rápido como uma gata no cio. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar isso aí. Vamos ver. Agora, dá isso aqui, vamos lá. Vamos ver secar, tá bom? Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai de novo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Volta, 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 volta. Volta. Volta, 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 volta. 18,9, 60. Foi, sai. Tá ótimo por hoje. Por hoje, já foi. Não, por hoje, o treino físico, né? Agora, vamos para o treino mental, porque você tem que estar preparada psicologicamente para a próxima peneira, entendeu? Vamos lá. Vem. Parou! Parou! Eita, parou! Ei! Vamos agora se preparar, que só a Dinda agora vai te treinar. Treinar? Dinda, a dona Ju é ex-atleta. Ela tem experiência. Você nunca fez atividade física na vida. E o que que tem, meu amor? O que importa é o físico, o corpo que eu tenho, sou gostosa. Tá me entendendo? Ela, ó. Ela, ó. Gostosa! Ela, ó. 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 Tem... A voz do povo é a voz de Deus, meu amor. Agora, já... Aí, ó. Tá vendo? Você é gostosa. Agora, já você. Eu não posso falar nada. Que... Você me humilha, não, minha filha. Porque gostosa por gostosa, olha aqui, ó, quanta gostosinha. Muito gostosa! Uh! Agora, olha aqui, ó. Você não vem derrubando, não, tá? O meu treino. Porque isso aqui tem estudo, entendeu? Não é assim qualquer coisa, não, tá? Comadinho, com todo o respeito, com a minha comadinho que eu tenho. Com a minha comadinho. Cu, deixa eu te falar uma comadinho. Você teinou ela e adiantou o quê? Nada, por causa de quê? Não fez um nem um gol, ó. Tá, e aí, ó. Tá me entendendo? O que que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar a bola e vai imaginar com a pessoa que você não gosta. Você tem raiva. Jéssica! Aí, ó. Tu bota a bola ali. Tu bota todo o orde na bola. Aí, você bota o orde na bola e tu toma assim, ó. Tu vai tomando distância. Toma distância. Tomou distância. Tu vem correndo, dá-lhe uma bimboa. Vai matar o Gui da plateia?